Sucesso, amor, felicidade e paz. No que estão baseadas suas emoções? Qual é o seu pilar hoje? Comentem nos comentários. Hoje eu quero te mostrar um apartamento de frente à praça Tiaraju, aqui no bairro Navegantes, bairro nobre de Capão da Canoa. Um apartamento totalmente mobiliado, decorado, de um dormitório, com 62 metros quadrados e gente, 60 meses pra pagar. 60 parcelas. Com pequena entrada você pode estar comprando esse imóvel totalmente mobiliado e decorado. Dá uma olhada nesse belo vídeo, nesse belo apartamento, que também tem a possibilidade de receber o imóvel com parte de pagamento. Cozinha integrada com a sala de estar e jantar. Área de serviço separada da sala também, que é lá no cantinho. Vou mostrar aqui pra vocês. E gente, um belo dormitório, um baita de um dormitório de casal bem grande, bem espaçoso. Além disso, o apartamento, ele conta com a posição solar leste, bem iluminado aqui. A vista que ele tem pra essa bela praça e um pouco da vista para o mar contribuem para bastante luminosidade, bastante arejamento aqui nesse belo apartamento. E ele é no décimo andar, gente. Isso também ajuda bastante, né? E ele está à venda. Mais informações, fico à disposição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça, se gostou, de deixar aquele like, se inscrever no canal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri